E aí, oi, tudo bom? Turma, hoje eu vou alimentar algumas fofurinhas com vocês. Hoje eu vou só alimentar os bebezinhos de agapornos. Lembrando que aqui a gente só cria os agapornos rosa e coles. Não criamos personatas, fichas, tarantos, nenhum desses. Somente eu só usei coles. E a gente gosta de tirar os pais só da patinha, para a gente ter um contato melhor com eles, para eles ficarem bem, bem mansinhos. Com os agapornos temos problemas em deixar eles mansos, se não for com os pais. Se a gente não der a patinha, eu acho muito difícil deixar um agapornos manso. Por isso que a gente tira aqui, para alimentar eles e deixar bem mansinhos, bem apegados a nós. Então a gente tira. Então hoje eu vou alimentar com vocês. Eu sei que vocês gostam de ver os agapornos, porque eu alimento os agapornos com a colherzinha. Então eu vou alimentar todos eles na colher. Eu vou mostrar alguns bem rápido aqui para vocês, só para vocês verem quantos tem, quão lindos estão. Estão enormes e tem bastante coisinhas para vocês se conhecerem também. Então vou alimentar eles agora com vocês. Primeiro eu vou mostrar... Opa! Quase roubei o seu ar. Calma, espera. Calma, calma. Então primeiro eu vou alimentar eles aqui com vocês. Então, ó. Mas já vão apertando o like agora no comentário do vídeo, que ajuda muito, muita gente. Ajuda a divulgar o vídeo, ajuda a mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo. E aí ele começa a indicar mais vídeos nossos para vocês, tá bom? Então já vão deixando o like, se inscrevendo aí embaixo no canal, ativando o sininho para as notificações que você está sempre recebendo vídeos novos e compartilhe bastante o vídeo do canal. Mostre para os amigos, chamem ele para o canal e a gente sempre está trazendo novidades. Em breve sorteio para vocês. Vou mostrar alguns babyzinhos. Esses três não estavam aqui. Estavam aqui do outro lado. pularam para cá quando comecei a filmar, mas tá bom, né? Então, ó, vão ser esses três. Esses dois a gente tirou ontem. Então já vou alimentar com vocês. Sim, tem dois aí, gente. Aí apareceu o tatu. Tatuzinho. Aqui tem mais três babyzinhos fofuras. Três lindos, três gostosos, três maravilhosos. Aí aqui tem mais na gaiola. Esses nenéns. Tem todos esses nenéns. Olha quantos nenéns. Olha quantos nenéns que tem aqui. Tudo lindo, tudo fofo, tudo maravilhoso. Olha essas cores. Olha essas cores. Olha essas cores. Ai, eu sou apaixonada. Ai, eu sou apaixonada. Vamos alimentar a turminha? Vamos papar a turminha? Vamos? 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 Todo mundo quer comer? Então bora alimentar essas fofurinhas. Ó, aqui a papa já está pronta. Eu falo sempre e vou continuar falando sempre. A papa é sempre morna. Primeiro você esquenta a água no microondas. Depois você coloca a papinha. A papinha a gente usa essa aqui da Reino das Aves. Estamos gostando muito. Eu vou colocando aqui. Vai misturando bem até dissolver bem a papinha. Mas lembre que você tem que dar morna. Ó, então eles eu vou alimentar com essa colher aqui, que é a colher de chá. Se eu não me engano, porque eu não sei o nome de colher, é essa. Porém, a gente só amassou a pontinha para ficar lembrando o bico dos pais. Então vou começar alimentando os bagaiolas. Vamos papá. Calma. 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 O que vai papá? Calma. Calma, sonhado. Calma. Ai, quelio. Calma, sonhado. Calma, sonhado. Calma, sonhado. Gabaiola, soltá. Calma. Calma. bem. Esse aqui está começando a diminuir a papa agora, olha seu gordo, olha ele comeu um pouquinho, quer dizer, comeu bastante né, mas ele já está diminuindo a papa por estar saindo da papinha. Esse aqui ele já come bem semente, porém ele ainda pega a papa. Vai sair voando aqui com essa água grande. Vem comer. Vem comer. Vem comer. Não quer comer mais? Vem comer. Hum, gostoso. Hum, forte. Vem comer. 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 Vem comer que fome que fome ainda mais? não fala papéis fala, a gente está comendo um pouquinho porque a gente já está comendo semente e cuidada outro baby olha que lindo que gostoso e ela está segurando a minha mão está segurando o meu dedo que gostoso que delícia que delícia que papinha é para ser a mais velha já é para ter saído da papa mais animada mais animada animada que mais come é a mais fomeada não é linda? chega né? chega já olha o tamanho do papo chega senão vai estourar esse papo aí linda linda da gaiola esse aqui é o último né? ele já está não querendo saber da papa mas às vezes ainda pega vai querer? boa essa papa está babando não quer mais? então está bom não quer mais? então está bom então então deixa eu limpar você para você não ficar babado vou ver que não está babado agora eu vou alimentar os bebezinhos da caixinha e acredito eu que minha voz tenha melhorado também porque agora estou com o microfone perto da boca ali não dava porque eu tinha que ficar pegando os bebezinhos na gaiola que delícia de papinha gente nossa senhora nossa que papinha mais deliciosa é essa gente nossa assim que eu gosto quando come tudo fica com um papo enorme né seu lindo o André está falando lá deve estar querendo aparecer também a última a última a última a última que o papão já está gigante olha o tamanho desse papo olha o tamanho desse papo já olha o tamanho desse papo então você já foi agora você truquezinha truquezinho esfomeado né good será que vai ficar tão lindinho vai ficar tão gostoso quem já alimentou na papinha comenta aí embaixo se vocês já alimentaram porque gente eu gosto tanto todas as fases tem suas fases gostosas suas partes gostosas para mim as fases de beber é tão delícia tão gostosa eu amo dar papinha para os nenéns para os nenéns de fofuras eu gosto eu gosto de alimentar vocês eu gosto chega né chega né já está com papenone já já está com esse papenone já está com esse papenone agora a canelinha essa aqui é a única que a gente sabe que é cena ai calma depois você vem calma fica aí fica aí depois você vem você é o próximo quer pular quer pular fila aqui quer pular fila é filinha aqui quer filinha ninguém vai pular a fila não essa aqui é a única que a gente sabe que é feminina que ela nasceu de casal casal que nasce auto-sexado já desse casal tudo que nasce canela já é feminina bom que não precisa sexar né tão bom tão fácil tão prática assim é esfomeada quem é esfomeada que gostoso esse papá a última a última a última a última papou já papou já papou já papou agora vem cá você que queria pular fila que queria pular fila o neném que queria pular fila esse aqui eu já cheguei a alimentar com vocês num vídeo anterior a esse que tinha dando papinha ele era o que tava mais pelado porque os pais estavam arrancando pena aqui ó se vocês repararem é onde os pais estavam arrancando pena e aí ele tava bem cheinho tava judiado tava com medo porque ele tinha tinha medo de mão acho que ele tinha medo que alguém ia machucar ele né porque no ninho os pais machucaram então ele tinha medo era muito medroso agora tá esse amorzinho aqui e que até pular a vez que até entrar na frente dos outros na fila pra comer primeiro tá um grude só já né o gordo tá todo lindo todo maravilhoso a última e comeu tudo comeu tudo comeu tudo com esse papão gostoso agora dá outra caixinha ó vamos pegar o amarelinho o amarelinho pra dar um destaque aqui esse é um amarelo cara vermelha primeiro que nasceu aqui no criadouro pra quem acompanha lá no instagram sabe que a gente comprou um esses dias mas é o primeiro que nasce aqui no criadouro sempre nascia lutino mas cara vermelha cara laranja ainda não tinha nascida ainda não agora tem o primeiro que tá lindo maravilhoso super gostoso também é esfomeado é esfomeado um esfomeado que delícia que delícia a última papou 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 agora o violetinha que tá super lindo intensa essa cor olha que maravilhosa tá uma cor muito linda tá muito linda essa cor e peraí que eu vou ter que pausar o vídeo porque acabou a memória e aí eu vou ter que apagar os vídeos aí pra caber mais vídeos pra vocês pra terminar esse também né é será que vai dar pra terminar de se alimentar tem que dar tem que dar tem que dar corre 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 pronto deu deu acabou 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 ó agora tem os dois bebezinhos mais novos e eu vou alimentar eles na seringa porque eu tirei eles ontem do ninho então eu começo alimentando na seringa e depois que eu parto pra colher é só uma opção minha mas você que não sabe tratar na seringa não trate porque pode ir pro canal errado tá bom eu não estou estimulando ninguém tratar na seringuinha pelo meu deus vamos papar vamos papar vamos papar ah essa aqui a gente também sabe que é fêmea ela é uma elequinha nela fêmea também papou 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 agora estou correndo porque estou sem memória que bonito sim eu preciso comprar um cartão SD urgente o meu é de 32 está lotado e o pior meu cartão é de 32 e o celular também é 32 ou seja 64 lotado socorro né Sully socorro então consegui ufa agora deixa eu falar rápido me despedir de vocês senão vai acabar a memória de novo então foi esse vídeo de hoje consegui alimentar as sofrinhas com vocês não esqueça de deixar aquele like pra ajudar muito se inscrever no canal compartilhar bastante o vídeo se vocês quiserem no próximo vídeo eu faço alimentando as sofrinhas de calopsita pode ser? então foi esse vídeo de hoje tchau tchau e até depois de amanhã tchau